Bem-vindos ao OtakuPT, onde falamos sobre anime, manga e videojogos. Olá, meus otakos, e sejam muito bem-vindos ao Diário Otaku 69, a rúbrica do OtakuPT, onde eu falo com vocês sobre as mais de 100 novidades relacionadas com anime, manga e videojogos. E começo por falar em Vanishing Lime, uma série anime original do Estúdio Mapa, que vai estrear já em Outubro de 2017. Nós, no OtakuPT, começamos a exibir o teaser trailer desta série, cuja história se vai desenrolar em Russell City, uma sociedade próspera, aparentemente pacífica, mas que está envolta num certo mistério, numa conspiração. O nosso protagonista é um homem chamado Sword, que vai tentar revelar essa conspiração e torná-la pública. Por falar em trailers, colocámos no OtakuPT um novo trailer de Tsuki Pro, The Animation, que desta vez destacou o grupo de Idols Suara. Tsuki Pro The Animation vai ser uma série anime de Idols masculinos, que vai estrear a 4 de Outubro de 2017, e que vai acompanhar o dia-a-dia de 17 Idols, que são divididos por 4 grupos. Em princípio, esta será a série anime de Idols masculinos deste outono, que é isso a vizinha. A franquia Gintama, no Japão, é um colosso. Para vocês terem uma ideia, nos primeiros 30 dias da estreia do filme live-action de Gintama, o filme conseguiu arrecadar qualquer coisa como 3 bilhões de anos. Espetacular, um número exorbitante para uma adaptação live-action. Mas para terem uma ideia ainda melhor da popularidade de Gintama, e se eu vos disser que este filme live-action de Gintama foi o filme japonês mais lucrativo de 2017. Sim, uma adaptação de uma franquia manga-animê, live-action é o filme japonês mais lucrativo da primeira metade de 2017. Gintama é enorme. Outro filme que também promete muito é Godzilla Monster Planet. O primeiro de 3 filmes de Godzilla pela Polygon Pictures, e que vai estrear nos cinemas a 17 de novembro de 2017. E nós, no Ataque PT, começamos a exibir o primeiro trailer. Para além de estrear nos cinemas a 17 de novembro, este Godzilla Monster Planet vai ser também exibido em exclusivo na Netflix. A temporada de verão está em pleno, e para vocês terem uma ideia, só a Crunchyroll está a exibir qualquer coisa como 50 animes, o que se traduz mais ou menos em 17 horas de animes novos por semana. Impressionante. É também impressionante vermos como estes serviços de streaming anime estão a ganhar cada vez mais popularidade. A Crunchyroll revelou os seus dados, mostrando quais eram os animes que mais estavam a ser vistos nesta temporada de verão, e os dados são um pouco curiosos. Em Portugal, o anime mais visto é Classroom of the Elite, aliás, Classroom of the Elite é o anime mais visto na Europa, e em segundo lugar encontramos Gamers, que curiosamente no Brasil e na América Latina é o anime mais visto nesta temporada de verão de 2017. Por isso temos aqui duas preferências, Europa e América do Sul, ligeiramente diferentes. Diferente também foi os gostos da América do Norte, onde vemos que os Estados Unidos e o Canadá preferem Knights & Magic. O mês passado, todos ficaram surpreendidos, quando nós noticiámos que um grupo de fases portugueses estavam a tentar recriar queijo, ou seja, estavam a tentar fazer com que queijo se tornasse num desporto real. Eles criaram uma página no Facebook, onde vocês podem acompanhar o trabalho deles, e nós, na semana passada, colocámos no nosso site um vídeo deles, onde eles mostram como é que queijo vai funcionar, e quais são os planos deles. Entretanto, acho até que um dos treinos em Portugal de queijo já terá até acontecido. No Japão, entretanto, também já começaram a surgir iniciativas do género, e como vocês podem ver no trailer que nós colocámos no site, os japoneses tendem a levar mais à letra o conceito de queijo, e não utilizam aquelas proteções que nós vemos que as fases portuguesas estão a utilizar. A Infinity Hill, uma companhia de produção do ator Johnny Depp, o vlog está a produzir uma adaptação para a série live action de The Secret World. Um jogo da FunCon, que foi lançado em 2012. E eu resolvi trazer esta notícia porquê? Porque The Secret World terá sido, talvez, o jogo multiplayer ao qual eu me dediquei mais. O conceito era extremamente interessante. Era um jogo baseado na investigação, onde nós investigávamos acontecimentos misteriosos atuais, que aconteceram no nosso mundo real, e que, infelizmente, nunca conseguiu ganhar grande tração. A comunidade, embora pequena, é extremamente participativa, mas foi aquele jogo com bom conceito, mas que nunca realmente conseguiu ganhar muitos jogadores. Colocámos no Ataque PT o trailer internacional de Thor Ragnarok, um filme que vai estrear nos cinemas a 3 de novembro de 2017. A história de Thor Ragnarok desenrola-se após os acontecimentos de Avengers, Age of Ultrons, e nós vemos que o Thor foi atirado para o outro lado do universo sem o seu martelo. Ele agora tem que se apressar para regressar à sua terra natal para evitar o Ragnarok, ou seja, a destruição do seu mundo e a destruição da civilização asgardiana pelas mãos de um novo inimigo, a deusa da morte. Vai ser já dia 26 de agosto que vai estrear nos cinemas Seka no Shikai, o filme que resulta do spin-off manga Fate Kalei de Linear, Prisma e Leia. O staff é o mesmo da série anime, porque temos animação pelo estúdio Silver Link e, para quem não conhece este spin-off, a história reimagina as personagens de Fate Stay Night, mas num universo alternativo com poderes mágicos. Noticiámos que o primeiro anime do estúdio recém-criado de animação Piburi vai ser a adaptação para a série anime do jogo Grisaia Phantom Trigger, que foi lançado pela Front Wing. Quanto à história, a história desenrola-se à volta de uma agência antiterrorista que, para combater e proteger o país de ataques, decide criar um conjunto de escolas. A história desenrola-se à volta de uma dessas escolas que tem alunos com alguns poderes pouco habituais. Termino este diário otaku com um trailer da adaptação para a série anime do manga Comic Girls que foi entregue ao estúdio de animação Nexus. Para quem não conhece, a história de Comic Girls desenrola-se à volta de uma jovem de 15 anos que, para além de estudante, cria mangas. No entanto, ela está triste. Porquê? Porque num ranking de popularidade ela ficou em último lugar. O seu editor acaba por lhe sugerir que ela entre para um dormitório de mangakas onde ela e outras criadoras de mangas se podem interajudar. Nesse dormitório, ela vai encontrar mangakas especialistas em shoujo, em manga shounen, em mangas yahoi e por aí fora. Por isso, vocês já têm mais ou menos uma ideia do assunto deste Comic Girls. E assim termina, amigos otakos. Não se esqueçam de nos ajudar a dar aquele like espetacular neste vídeo. E não se esqueçam também de subscrever este nosso canal de YouTube onde nós falamos com vocês sobre anime, manga e videojogos. Um abraço e até à próxima.